Faltam 5 minutos para as 23 horas, o Paulo de Carvalho para o Eurofestival 74 e depois, adeus. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio amor, em tristeza enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim. Eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu crieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer nasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim. Tua paz que perdi, minha dor que aprendi. E depois de nós, o lugar a mais, o lugar a mais, o ficarmos sós. Tua paz que perdi, minha dor que preventing� alles. Tua paz que perdi, minha dor, eu te agu장이. Tua paz que perdi, minha dor e dor. Tua paz que perdi, minha dor que Guinan vem hoje e mais, o lugar a mais,bear o marco em minha vida.